Eu sou assim Mas o meu maior tesouro eu te dei Só quero seu amor e mais nada Você precisa entender o que eu não sei dizer Só sei que eu te amo demais Nas noites sozinha, não é teu nome que eu chamo Baby, eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo